Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Oi pessoal, eu estou aqui mais uma vez na nossa série chamada GTA San Andreas Mitos e Lendas e o mito de hoje que nós iremos investigar é um caso que já foi muito relatado na vida real por alpinistas que fazem a sua arte de alpinismo em lugares muito frios como no Alasca, no Monte Everest, nesses locais aí do gênero, entendem? Então, diversas pessoas afirmam ter visto, durante essas escaladas, um animal de porte médio similar a um ser humano, em forma de um macaco que andava em pé e que tinha todos os pelos do corpo brancos. Na medida dos anos, ele foi sendo cada vez mais visto, porque as tecnologias iam aumentando, as câmeras iam ficando melhores, aí era mais fácil de captar durante as gravações alguns fades, algumas sombras também desse animal. E ele ficou conhecido como Yeti, certo? E ele também existe aqui nesse modo que adiciona vários mitos e lendas, né? Não só de jogos, referências, filmes, mas também sobre coisas da vida real. Então, vamos ver se a gente encontra ele aqui pelo Monte Chiliad. Todo mundo disse que ele é bem difícil de ser encontrado, então pode ser que demore um pouquinho e tenha que fazer alguns cortes, tá? Mas eu espero que vocês entendam e colaborem com isso, beleza? Então, vamos lá. Parece que ele nasce em cima de umas rochas, assim, umas pequenas montanhas que tem aqui nessa grande montanha que é o Monte Chiliad. Então, vamos ir sempre com cuidado. Ali na frente tem uma, aquela ali é inacessível a pé, então vamos pousar bem de algarinho ali o jato. Só tem como vir aqui com o jato ou com o helicóptero. E o que eu consegui foi esse jato. Então a gente não pode estar perdendo ele. Eita, caceta. É, só você ter noção, né, mano? É foda pousar esse negócio aqui. Dá mais uma volta aqui. E parece que ele nasce ou naquela mini montanha, naquele mini pico ali, ou nos outros que tem lá em cima mesmo do Monte Chiliad. Então, vou ter que continuar tentando até conseguir encontrar ele. Vamos ver. Tem nada por aqui. Esse yeti aqui é um bicho difícil de se encontrar. Já aviso vocês isso. Eita, agora é pra ajudar a ver essa neblina do caralho aqui. Como é que eu consegui enxergar as coisas aqui? Tá louco, mano? Olha só. Ai, meu Deus do céu. Bom, tive que fazer a mãe do clima limpo. Pra mim poder continuar tentando pousar naquela... Naquele negócio, naquela montanha rochosa. Então vamos tentar agora, cara. Bem de algarim, vai. Bem de algarim, caralho. Ai, só ferramos a asa. Tá valendo. E ali, ó. Deu spawn bem quando a gente chegou, cara. Haha! Tá aqui o yeti, véi. Pera aí. Ó o yeti ali, cara. Mó brisa, mó brisa. Tá fazendo uma puxada ali, né? Hã? E aí, fé da puta? Sangrando, tomando tiro na cabeça. Não tô fazendo nada. Yeti na mó brisa, ó. Só olhando os formatos das nuvens ali. Imaginando yetas. O vão chega bem de mansinho ali, então. Ó, já viu a gente. Yeti viado. Esse yeti que mais parece o pé grande do que o pé grande parece com o pé grande. Logo, logo vocês vão entender o porquê, pessoal. Ele é bem resistente, ó. E olha o tamanho desse bicho, cara. Ele tinha que ser maior que nós. Ele é... O CJ é maior que o bicho, velho. Hahaha! Bom, parece que ele não sofre dano com a M4. Vamos dar uma olhada um pouco melhor, então, com o scope aqui da Sniper antes de matar ele. É, ele é um macaco mesmo, né? E tem um pouco dos pelos azuis. Não são nem brancos. Como afirma as pessoas da vida real. Vamos ver se o teu fraco é o fogo. Eita, caralho. O meu fraco é a morte. Não morri. Haha! Eu não morri, mano. E o yeti bugou também. Nossa, vamos ver. Tá perdendo vida, será? Vamos mirar nele. Tá perdendo vida, olha só. O fraco dele é o fogo mesmo. Claro, ele vive na neve, né? O fraco teria que ser o fogo. Vamos deixar ele descendo aqui, então, também junto com nós. Vem, yeti. Vem, vem. Fire in the hole. Agora ele morre. Morreu. Nossa, eu pensei que ia morrer naquela queda ali. Eu nem vi que era o final do lugar. Bom. Caceta, não. Vamos fazer o bugzinho pra não morrer. Bugzinho, bugzinho, bugzinho. Pular, 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 pular. Ah, aqui não funciona o bug. Só no SEMP. Quando a gente pegar fogo e fica pulando, não tira dano. Bom, pessoal. Então, acho que é esse daí, ó. O yeti está morto. Conseguimos matar ele. A gente viu como é que ele era. Ele tem os pelos azuis e o peito branco, só. Bem legal mesmo, esse mito aqui. Pena que ele não é um pouco maior que o CJ, né? Ele deveria ser porque ele é um monstro, então... O sinônimo de monstro é uma coisa enorme, né? Uma aberração e tal. Mas é isso daí. O que valeu foi a intenção. Caralho, tu pegou fogo de novo, mano. Nem cheguei perto do fogo. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí a série. Se gostaram do vídeo, então, por favor, não se esqueçam de deixar o like de vocês. Adicionar também o vídeo aos favoritos. Se caso não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí. Pra receber os novos vídeos assim quando eu postar. E baixem também o aplicativo aí, né? O extensor pro Mozilla Firefox e pro Google Chrome do canal. Ele não pesa quase nada. Os 2 MB por aí. Vocês baixam em questão de segundos. Instalem ele que vale muito a pena, certo? Assim que quando sai um vídeo novo, ele já avisa no navegador de vocês. Não precisam estar exatamente no YouTube. E nem em outro site. Nem no Face, nem no Twitter. Só estando com o navegador aberto ali, ele vai avisar vocês que saiu um vídeo novo meu. Certo? O link vocês encontram aí na descrição, vocês já sabem. Muito obrigado novamente. Até mais. Um grande abraço do Prates e fui!